DNA Kizomba Estamos aqui com a Susana Lubrano, uma ilustre figura da música de Cabo Verde, música internacional, música mundial. Susana, bem-vinda. Muito obrigada. Susana Lubrano, que nasceu... Cabo Verde. Ah, ótimo. Porto Ribeira Barca. Ok, e depois então é que emigra para... Sim, quando eu tinha 4 anos. E nessa altura, quando emigrou para a Holanda, ainda não pensava em ter uma carreira artística. Era muito jovem. Não, também nem quando eu começava a cantar, né? Porque para mim era mais uma coisa que eu gostaria muito de fazer. E começou com a banda também da Holanda, amigos, amigáveis, coisa assim. Era mais uma brincadeira. Depois, de repente, as coisas rolam e começar a cantar profissional mesmo. E essa fase foi mais ou menos em que altura? Em que ano, mais ou menos? Mesmo profissional, mais ou menos em 95, 96, assim, quando o meu primeiro álbum foi lançado, né? A Sem Bom Nes Mundo foi o primeiro álbum com as músicas, com Aquele Amor e É Boa Vida. E essa gravação, a gravação desse álbum foi por incentivo de quem? Quem é que apoiou a Suzana nessa altura? Bom, foi através de Jorge de Rosário. Jorge de Rosário era um elemento de Gil and the Perfect. Naqueles tempos o nome era assim, né? Gil and the Perfect 2, para já. E, bom, eu já tinha algumas músicas feito, fez a programação das músicas. E depois, quando... Foi um dia que eu estava no ensaio com a banda de Brincareira, né? Ele disse, olha, eu tenho várias músicas e eu estou precisar de uma voz feminina para cantar esta música. Você quer participar? Eu disse, ah, claro, eu quero, é uma coisa para já bem nova para mim, né? E também há um outro caminho que talvez dá para continuar nesse tipo de caminho com o artista. E esse primeiro disco teve várias canções de sucesso, mas para a Suzana, qual delas se destacou mais? Eu acho que é o Amor, mais ou menos. Que é o Amor e a Bovira também, né? E a Cantar, como é que fica isso à capela? Eu acho que é o mais conhecido, o coro, né? A Suzana, nesse disco, também tinha uma versão de uma música inglesa que adaptou para o estilo Zook. Eu acho que foi Power of Love, se não me engano. Ou Power of Love ou Woman in Love. I am a woman in love, and I do anything. Ah, foi este mesmo. No segundo álbum, que era Turpa Bo, que era Power of Love. Foi algo que surpreendeu muita gente na altura. Ah, sério? Bom, eu não sei. Ah, mas é bom, né? É bom, porque eu sempre gosto de vários tipos de música, mas tem que me tocar, né? Tem que tocar mesmo no meu álbum. Então, isso foi uma música que mesmo até hoje marca muito para mim, né? Por isso. E com esse disco, esse primeiro álbum, a Suzana começou a viajar, a pisar vários palcos. Sim, foi através desta álbum, mas também naquela época eu entrou também na banda, na banda de Rebelados. Você ainda lembra, né? Lembram? Várias músicas de sucesso. Rebelados com Beto Dias. E isso também ajudou muito, porque eles viajavam muito e dá para fazer muita experiência também. Para mim, foi um caminho de experiência. Há uma música nesse projeto Rebelados, no estilo Zuc. Como é que se chama a música? Cara Momento. A cantar, a capela. Gostaria de ouvir. Cara Momento Quem pensa na boca Vou torturar meu coração Cara Minuto Quem lembra na boca Porque minha paixão Que tu Pra mim Até agora Isso De Aniaki Zomba De Aniaki Zomba De Aniaki Zomba Obrigado.